Nesta aula você vai aprender o que é a Power Platform e o que a Microsoft tem com esse objetivo de criar esse conjunto de ferramentas e qual é o intuito real, como que pode agregar valor para a sua empresa, para o seu negócio e para os seus clientes, caso você esteja querendo vender esse produto ou serviço. Basicamente, a Microsoft Power Platform é um conjunto de ferramentas que a Microsoft criou, inclusive se você quiser ver mais detalhes, você pode entrar como powerplatform.microsoft.com você vai ser redirecionado para o site oficial da Microsoft, falando sobre esse conjunto de ferramentas e a ideia da Microsoft foi juntar ferramentas justamente para dar poder, é uma plataforma de poder, dar poder para o usuário para que ele consiga fazer as coisas no dia a dia da sua empresa ou no dia a dia da sua organização. Porque muitas vezes quando a gente está falando de sistemas, quando a gente está falando de criação, seja de aplicativos, seja de uma automação, seja de um bot, seja de um relatório, normalmente vem na nossa mente que precisa de um desenvolvedor, precisa de alguém que tenha um conhecimento técnico avançado para que consiga colocar todo aquele processo que nós temos dentro da empresa, todo aquele serviço que nós fizemos, por exemplo, eu controlo o reembolso de despesas dentro da minha empresa. Para eu criar um sisteminha super simples ali, eu precisaria ter um conhecimento técnico. E isso é um pensamento que a Microsoft tem tentado quebrar esse paradigma justamente capacitando as pessoas com esse conjunto de ferramentas de forma que qualquer pessoa, independente da área, seja a área da financeira, seja da área comercial, seja da área de desenvolvimento, vai conseguir essa ferramenta e vai conseguir utilizá-la no dia a dia. Simples, com simples modificações, clica e arrasta, adiciona, é super intuitivo, então é a capacidade para o usuário conseguir criar ferramentas poderosas e que podem gerar valor para ele. O ponto não é só criar ferramentas por criar, criar um relatório, criar um aplicativo, criar uma automação, criar um chatbot, que é super legal. A ideia é justamente você conseguir gerar produtividade, você ter mais resultado resultado com essa ferramenta. Então, assim como qualquer produto ou serviço que nós criamos, eu tenho uma empresa de consultoria de advogados, por exemplo. Eu tenho um advogados, prestamos consultoria de advocacia, serviços jurídicos. Todos os serviços que eu presto, eu sou especialista nisso. Então, caso tenha que ter um sistema para gerenciar todos os meus processos, eu não teria que pensar em como eu faço essa gestão dos documentos. Não é só criar um aplicativo ali e arrastar as coisas e todos os meus processos estão sendo gerenciados. Por trás de todo sistema que é feito, independente da linguagem de programação, os desenvolvedores normalmente pensam na estrutura que vai ter por trás do sistema. Por mais que a Power Platform capacite os usuários para que eles consigam criar aplicativos, automações, selatórios, chatbots, esses mesmos usuários que têm a capacidade agora de criar coisas, eles precisam entender o que tem por trás dessas ferramentas e ter uma visão de sistema. Todo sistema precisa ser programado, ele precisa ter um objetivo, os requisitos precisam ser atingidos, você precisa definir qual vai ser a arquitetura por trás. E isso é um dos grandes problemas que a gente vê no dia a dia hoje das empresas, que elas começaram a aprender a criar aplicativos, começaram a aprender a criar automações, porém, elas não estão pensando a longo prazo, como qualquer sistema que nós criamos hoje, como desenvolvedor, porque eu tenho uma experiência de desenvolvimento, então, todo sistema que eu estou criando, eu tenho uma visão por trás do que está acontecendo ali, qual vai ser o problema de performance daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, um sistema, quando ele é feito, por mais que esse aplicativo seja rápido e fácil de fazer, não quer dizer que daqui a seis meses eu vou trocar e vou criar um outro aplicativo, mesmo porque os dados, eles sempre vão acrescentando. Então, se hoje eu tenho as minhas despesas que estão sendo controladas e nós temos mil despesas por mês, daqui a um ano, nós vamos ter 12 mil despesas armazenadas dentro do nosso aplicativo. Como que você está pensando para isso? Como que você está estruturando seus dados? Você já pensou daqui a dois anos? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora que você está criando essas ferramentas. Apesar de dar poder para você conseguir criar coisas, você sempre tem que pensar o que tem por trás. A Microsoft, ela deu o benefício da Power Platform, onde você tem a capacidade agora de criar coisas, gerar produtividade, gerar mais resultado para você no seu dia a dia. Mas você tem que pensar também o que ela está querendo dizer por trás disso. Ela deu capacidade, mas o que ela precisa ser estruturada antes para que eu consiga executar 100% esse trabalho que ela me deu. Então, você tem que pensar na estrutura e em uma série de requisitos que a gente vai tratar ao longo desse curso. Então, se você quer entender melhor sobre a Power Platform, sobre o aplicativo do Power Apps, se você quer aprender mais sobre automação, chatbots, é importante você ter essa visão de que você está criando sistemas, aplicações, não só um aplicativo, não só uma automação simples, não só um chatbot. Você está criando uma aplicação de negócio. E essa aplicação, ela tem o intuito de resolver um problema que você tem dentro de uma empresa ou que o seu cliente tem esse problema. A ideia é justamente atingir um problema, resolver, dar uma solução através da Power Platform para esse real problema. E basicamente dentro da Power Platform, o mais conhecido é o Power BI. O Power BI para a criação de relatórios e dashboards. Então, eu tenho meus relatórios que facilitam a tomada de decisão. Normalmente, as pessoas estão acostumadas a ver os relatórios dentro do Excel. E essa migração das pessoas que trabalhavam com Excel para o Power BI, ela cresceu bastante nos últimos anos. Então, o Power BI se tornou uma ferramenta muito conhecida. E a ideia é justamente, você tem as suas informações, sejam elas no Excel, SQL Server, SharePoint, onde quer que estejam os seus dados, você consegue criar relatórios dentro do Power BI e estruturar essas informações para facilitar a tomada de decisão dentro da sua empresa. Além disso, nós temos o Power Apps, que é uma ferramenta, até mudou o nome recentemente, era Power Apps tudo junto. A ideia da Microsoft foi criar o Power Apps, não como um aplicativo que eu disponibilizo na loja da Play Store, na Apple Store, assim como o WhatsApp, Instagram, Facebook ou qualquer outro aplicativo que eu tenho disponível. A ideia da Microsoft foi criar uma ferramenta onde você consegue estruturar uma aplicação. porque o problema, assim como eu já comentei, o problema das empresas era, eu preciso criar um sistema e o sistema vai ser robusto, eu preciso de um conhecimento técnico. E a ideia do Power Apps é, eu não tenho conhecimento técnico, mas preciso controlar as minhas despesas. Beleza? Então, conecto com os meus dados que estão no Excel ou em qualquer outro lugar. Crio uma visualização super simples, clico e arrasto, baixo alguns modelos também, então eu consigo transformar a minha ideia que está no papel em uma aplicação que é em formato de aplicativo e a gente vai ver outros modelos que tem como você colocar no tablet, no celular, usar no computador, então tem uma série, inclusive no Microsoft Teams, tem uma série de opções para você fazer isso também. O Power Automate, como uma ferramenta de automação de processos, ele era o antigo Microsoft Flow, a Microsoft tem investido bastante nessa ferramenta, principalmente em automação de processos, não só na nuvem, mas processos locais também. A Microsoft fez uma aquisição de uma empresa recentemente, justamente, que era uma das líderes do mercado de automação de processos locais e informações de migração e tudo mais. Então, a ideia da Microsoft foi justamente investir e se tornar a maior referência em automação de processos sem código. Então, eu clico e arrasto. Quando a gente está falando de Power Platform, a gente está falando de low-code, a gente está falando de poucos códigos, expressões, fórmulas, não são códigos, códigos onde eu coloco uma linha de programação em Python, C Sharp, alguma coisa assim. No Power Apps, a gente tem umas particularidades que a gente vai conseguir customizar com algum código e no Power BI também. Então, a gente consegue ainda colocar algum código para aprimorar a ferramenta, mas a ideia é nativamente você já ter uma experiência de low-code, uma experiência que você não vai precisar colocar código, você só vai precisar ter um conhecimento de fórmulas e expressões que tem disponível na internet. Então, você tem um site de fórmulas, você vai bater a fórmula que você quer com o que você está precisando fazer dentro do seu aplicativo e você vai fazer isso. Então, o Power Automate é uma ferramenta de automação de processos para você colocar, automatizar os seus processos ali. Você vai usar só fórmulas também, expressões e já vai ser suficiente para você conseguir automatizar a sua empresa. Um exemplo de automação. Eu tenho, por exemplo, um e-mail que tem que ser enviado toda segunda-feira para a diretoria com os informes de rendimentos da semana anterior, tudo que foi vendido, tudo que está planejado e tudo mais. Então, eu posso fazer essa estrutura do meu Power Automate para todo dia às 8 horas da manhã ele executar, pegar as informações onde tem que pegar, juntar em um e-mail e mandar para os diretores. E isso pode ser um trabalho manual? Pode. Mas se você, como responsável por essa área, não tem tempo ou pode focar em outra coisa, se você gastou uma hora para fazer esse relatório, de repente você pode otimizar o seu tempo, é só uma hora, para você fazer outra coisa. A ideia não é tirar emprego das pessoas, mas sim melhorar o serviço delas. E a última ferramenta da Power Platform é o Power Virtual Agents. É uma ferramenta que foi lançada em novembro de 2019 com o intuito de criar chatbots inteligentes, com inteligência artificial, mesmo que seja pouca, mas sem código. Então, a princípio, dentro do Power Virtual Agents, mesmo que você queira, você não vai colocar código nenhum dentro dela. A Microsoft está melhorando e se você quiser colocar alguma parte de código, quiser avançar ainda mais, você tem algumas extensões que dá para você fazer utilizando o Bot Framework Composer, Bot Framework Normal também. Você pode integrar com o Power Automate. E o legal de todas essas quatro ferramentas é que eles dão suporte para mais de 300 conectores. E a gente vai ver isso ao longo do curso também. Então, se você tiver alguma dúvida também, é super importante você tirar essa dúvida, você mandar, entrar em contato para tirar essa dúvida, porque todo esse conceito da Power Platform é super importante para a gente entender quando utilizar cada ferramenta e também em quais cenários eu tenho que pensar um pouquinho mais fora da caixa para estruturar as minhas aplicações de negócios. Tá bom? Então, se você quiser ver mais casos de sucesso aqui, você pode entrar dentro do site powerplatform.microsoft.com e você vai ter acesso a todas essas informações dessas incríveis quatro ferramentas desse conjunto poderoso para te dar poder e ter produtividade e resultado na sua empresa. E aí